Conselho Consultivo de terça-feira, dia 3 de maio. Os portugueses estão perto de conhecer que preço têm de pagar para que Portugal possa ter a ajuda que precisa. Pode ser já amanhã que o governo em gestão diga aos portugueses que os impostos vão aumentar, que as pensões acima de 600 euros vão sofrer cortes e que vai ser mais barato e mais simples despedir. Mas até que o dinheiro chegue a Portugal, o programa de assistência financeira tem ainda de levar o carimbo da oposição, o tal compromisso alargado que muitos pedem. Mas Pedro Passos Coelho e Paulo Porta já avisaram que não assinam todas as medidas. A falta de consenso estende-se aos verdadeiros finlandeses que podem fazer tremer a ajuda externa. Dia 16 é também o dia em que Portugal se decide no Ecofine. São todas estas questões que vamos aqui discutir e analisar com a ajuda de António Gaspar, Joaquim Biancar Cruz e João Sobral. A todos muito bom dia e muito obrigada por estarem neste Conselho Consultivo. Começo por si e gostava de lhe perguntar como é que tem acompanhado estas negociações da Troika para o plano de ajuda financeira a Portugal. Bom dia. Primeiro que tudo, duas notas prévias. A primeira, para uma notícia da semana passada, que me chocou e que chocou, penso, com muitos portugueses, que foi a intenção da Câmara Municipal de Matosinhos gastar 6 milhões de euros, 6 milhões de euros, na compra de dois estados de futebol e equipas falidas. Portanto, este é um dos exemplos, dos maus, dos péssimos exemplos das centenas, dos milhares, que nos últimos, se calhar, 10, 15 anos têm acontecido por todo Portugal. Ou seja, o esbanjamento do dinheiro dos contribuintes, dos nossos impostos, em, digamos, em subjetos que não, de facto, tenham qualquer interesse para a cidadania. Eu pergunto se não seria bem melhor gastar esses 6 milhões de euros na construção de dois lares para idosos, ou de outra iniciativa social que tivesse um alcance profundo e que fosse beneficiar os verdadeiros cidadãos que têm necessidade, de facto, desses fundos. Portanto, eu não podia deixar passar em claro, digamos, esta situação. Apelo aqui a alguém que, neste momento, tenha poder para fazer stop a essa operação, para não deixar essa operação andar, porque, de facto, é um atentado, digamos, à cidadania e à condição de qualquer português que vive hoje em umas situações completamente degradáveis e, com estas medidas que irão ser, a partir da manhã anunciadas, irão pôr, naturalmente, a situação desses portugueses ainda pior. A outra segunda nota era para o 1º de maio, que se celebrou há dois dias, a manifestação tradicional dos trabalhadores. Eu vi muitos trabalhadores com semblante carregado, muitos trabalhadores tristes, não necessariamente porque era o 1º de maio que estavam a festejar a festa do trabalho, mas porque estão a viver mal, estão a passar mal, e estão, neste momento, já a pensar no amanhã. Portanto, o que será amanhã e que irão ter, naturalmente, digamos, a subcarregá-los um conjunto, as consequências das medidas que vão ser tomadas, por uma completa, eu diria, incompetência e falta de rigor dos governos anteriores que não souberam, estrategicamente, defender aquilo e tomar as medidas mais adequadas nos sete e meados momentos que o país reclamava. Bom... Medidas, naturalmente, que podem vir a ser anunciadas amanhã pelo governo em gestão. Gostava de lhe perguntar. Exatamente. Qualquer das medidas que vão ser tomadas, elas vão ser dolorosas, já disse aqui num programa, dois, três programas atrás, qualquer das medidas que vão ser tomadas amanhã ou depois, digamos, pelo grupo de instituições que nos está a querer ajudar, irão ser dolorosas. Eu penso que os portugueses já estão preparados, quer dizer, não sabem exatamente o que será, nós não sabemos exatamente o que serão essas medidas, que consequências é que terão sobre a vida dos portugueses, mas irão criar situações muito difíceis. Os portugueses, penso eu, que já estão à espera, quer dizer, mais para a direita, mais para a esquerda, mais para aqui, mais para ali, já estão à espera que a vida deles, em termos globais, que é isso que interessa, a vida, a partir do momento em que as medidas sejam implementadas, e ontem vi uma notícia em que diziam que os sacrifícios maiores vão ser pedidos ainda este ano, de 2011, sabem que este ano, pelo menos este ano, e mais o que vem e o outro nestes próximos três anos, a situação de vida vai-se agravar, ou seja, vão ficar com menos rendimento disponível para aceder a um conjunto de produtos e serviços que querem, digamos, que querem aceder, e têm necessidade de aceder, alguns portugueses vão deixar de ir para o mesmo local todos os dias, ou seja, vão perder o emprego, isso é inevitável, e, de facto, há já esta noção, há já esta noção de que as coisas vão ser muito complicadas. Eu, particularmente, penso que as medidas que vão ser tomadas vão ser medidas muito duras, muito duras, para quem já está numa situação débil, que é o caso dos portugueses, vão ser medidas muito duras, independentemente de serem tomadas no setor do trabalho, no setor da justiça, no setor, digamos, no setor público-administrativo, com o eventual despedimento de alguns efetivos, se calhar milhares de efetivos do setor público-administrativo, com o aumento das taxas do IVA, eventualmente com o aumento da taxa do IRS, do IRC, e, portanto, vão ser medidas muito penalizadoras para as penalidades portugueses, para aqueles portugueses que ontem se manifestaram, não digo necessariamente nas ruas, mas que se manifestaram, portanto, no primeiro de maio, aqueles trabalhadores, esses milhões de portugueses que trabalham no dia-a-dia, que irão, de facto, sofrer as consequências daquilo, que volto a sublinhar, que foram um conjunto de erros sucessivos ao longo destes últimos 15 anos, dos vários governos que nos têm governado e que não souberam num momento adequado encontrar, digamos, as medidas estratégicas que fossem aquelas e compaginassem e configurassem aquilo que, de facto, o país precisava para que hoje não estivesse melhor esta situação. Muito bem. Já vamos analisar com mais detalhe algumas das possíveis medidas que a Troika deverá, então, impor em Portugal para, tendo como contrapartida esta ajuda financeira, gostava de lhe perguntar também, bom dia, uma das questões que tem estado aqui a dividir e a atrasar este anúncio das medidas têm sido o tempo para a redução do déficit que pode ser 2013 segundo a Europa ou 2015 segundo o FMI. Porquê estas divergências em relação ao tempo e de que forma é que Portugal pode sair mais prejudicado se for a Europa que leva a sua ideia à avante? Bom dia. Bem, o doutor Vitor Constância está, a nível da Comissão Europeia, a tentar fazer o máximo possível para que seja alargado e esse alargamento é óbvio porque para 2013 teríamos um prazo extremamente curto e quase impossível para cumprir esses requisitos que estão neste momento em posto. Há outra questão, o 2013 seria também para convencer de certa forma ou para amenizar os desagravos que vêm da Finlândia e de outros países no sentido de, digamos, de tornar menos, usando os termos deles, lexista o crédito que nos irá a ser concedido e esse prazo de amortização. No entanto, eu julgo que o mais importante que se vai verificar e por isso 2013 era quase impensável, grande parte destas medidas vão levar a que, especialmente o setor público e a banca vão, passo o termo, despejar o mercado de trabalho, milhares de colaboradores que vêm formatar para um determinado tipo de trabalho e para um determinado ritmo de trabalho e o mercado vai ter, no setor privado, extrema dificuldade em absorver esses colaboradores, esses trabalhadores e reformatá-los no sentido de ganharem outro ritmo de trabalho e outras formas de trabalhar e por isso 2013 seria quase impensável conseguirmos estar já sequer em velocidade de cruzeiro, mas pelo menos termos absorvido o impacto principal destas medidas ainda há pouco tempo. E essa é, aliás, a justificação do FMI por querer alargar o prazo a Portugal porque, precisamente, olhando para os casos como a Irlanda ou a Grécia, depois os programas acabaram, os programas de ajustamento acabaram por se revelar demasiado violentos por serem tão fortes em tão pouco tempo e Portugal poderia ser aqui um bom exemplo numa mudança de ritmo, pelo menos, no ajustamento orçamental. Claro, só com tempo e trabalho é que vamos conseguir chegar lá, isso é quase evidente. Mas o que espanta é que a melhor definição para consultor e eu sou consultor é o técnico que pega no pulso do cliente, vê as horas e diz-lhe que horas são e depois apresenta-lhe a fatura. Grande parte destas medidas que esperamos que venham a ser tomadas e que são quase óbvias, lamentavelmente poderiam ter sido tomadas há já muito tempo de uma forma muito mais pausada, uma forma muito mais concertada e hoje grande parte daquilo que vai ser um grande impacto porque vai ser tomado em granel poder ser tomado de uma forma muito mais sistemática e o mercado de trabalho no setor privado teria a oportunidade já de ter absorvido grande parte desses trabalhadores porque aí sim eu creio que é no setor público e na banca e no excedente de funcionários que vai haver o grande problema e a maior necessidade de concertação e capacidade de absorção desses quadros. Muito bem. Bom dia também. Bom dia. A Troika apresenta as suas medidas que foram negociadas entretanto entre o governo e entre várias instituições que foram recebidas. Portugal tem direito ainda a negociá-las existe um plano B para Portugal ou é pegar e largar? Tem-se falado muito nisso. Tem-se falado muito até na opinião pública de que não queremos que a Troika governe Portugal. Portugal é que tem que ter mas aí também temos que ver o que é que este governo significa para o mercado internacional nos últimos anos. E este governo com o que disse nos números com as duas ratificações em um espaço tão curto de tempo que já teve relativamente ao déficit não tem a credibilidade necessária para todos os setores internacionais para que tenha esse se fosse um governo de rigor se fosse um governo de austeridade económica numa altura destas não é? Portanto na altura em que estamos a viver com certeza que chegaria a uma mesa de negociações e caros amigos nós já estamos a fazer aqui um esforço e a ser reconhecidos. Mas nesta altura não tem esse poder negocial? Eu penso que tem menos poder negocial e não é nada saudável até Creel ou o desentendimento entre o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro atual. Isso não é porque são as principais figuras neste momento para as negociações. Agora nós temos que a todo o custo e por isso é que eu também critiquei que partidos do espectro sobretudo da extrema-esquerda que se recusaram a reunir com a Troika porque era importante que eles percebessem todos os projetos políticos da sociedade portuguesa e quanto é que eles representam e o que é que são as suas bandeiras. Todos eles desde a direita à esquerda e isso daria uma melhor figura de todo o país. É evidente e como o João disse e eu reconheço que sente-se nesta atuação um bocadinho bastante diferente relativamente com a Grécia e relativamente com a Irlanda. Eu penso que estão a ser mais cautelosos a ouvir mais e o FMI também não porque em todo o caso com a Grécia eu acho que entraram ali com um punhal e com uma austeridade excessiva e exigências excessivas que são incomportáveis. O que os governos não conseguem porque há aqui uma questão que é o que é que nos últimos anos tem feito em Portugal? O que é que nos últimos anos tem dito em Portugal? Não é agora com uma varinha mágica que diz é que até os seus agentes políticos não têm sido mais responsáveis sejam eles da oposição ou do governo e por isso tudo o que lhe andaram a dizer nos últimos anos isso não é bem assim os Estados têm que ser governados de outra forma as atitudes que se tem que ter relativamente ao mercado laboral relativamente aos impostos tem que ser outra mas é sabido que nesse campo do mercado laboral salários despedimentos não há consensos políticos nem entre PS nem PSD nem CDS a minha pergunta vai mais no sentido de não havendo estes consensos e mesmo consensos com as medidas que vão ser tomadas pela Troika se pode haver aqui um plano B se vai haver um poder negocial ainda para mudar ou se efetivamente a Troika pode dizer meus senhores este é o plano que temos para vós e não vai haver poder absolutamente nenhum para mudar uma vírgula Aí eu acho que há uma diferença entre o FMI e o FEF os parceiros europeus estão de certa forma um bocadinho descontentes da não aprovação no PEC 4 porque tudo aquilo estava lá muito Europa nesse PEC 4 e por isso se calhar são um bocadinho mais de tudo ou nada e mais condescendentes noutra questão fala-se muito da Finlândia o dirigente máximo do FEF já disse que nunca haveria um veto contra da Finlândia mas uma abstenção o FMI não o FMI se calhar talvez esteja mais disposto talvez até porque não acompanhe Portugal há tanto tempo como acompanha a União Europeia a União Europeia já há muito tempo está com os olhos postos em Portugal e à situação portuguesa e o FMI talvez tenha uma maior tolerância e repare que entre o FMI e a União Europeia também já houve indicadores que não estão em consonância relativamente ao que querem impor a Portugal muito bem começamos com as medidas do mercado de trabalho onde se esperam já algumas medidas efetivamente algumas medidas muito contestadas pela UGT e pela CGTP mas enfim são as medidas que vamos aqui analisar uma delas é a possibilidade do aumento salarial definido por intervalo ou seja deixaria de haver uma negociação fixa um indexante de um aumento fixado anualmente que hoje em dia é negociado entre sindicatos e empresários mas passaria a haver aqui um intervalo salarial definido e um empresário por si só poderia escolher que aumento dar ao trabalhador o que lhe parece esta medida? Bom eu devo-te sublinhar tudo o que seja em Portugal tradicionalmente mercado de trabalho mais à esquerda ou mais à direita tem sempre consequências desse género quer dizer portanto os trabalhadores os cidadãos os portugueses não gostam nunca viram com bons olhos uma flexibilidade quando falo em flexibilidade falo lá do senso naturalmente em termos do mercado de trabalho porque sempre lhe pareceu e talvez com alguma razão com algum fundamento que ao introduzir novas medidas no mercado de trabalho serão à partida retiradas algumas garantias que eles têm relativamente ao seu posto de trabalho que eles têm